Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meier e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação de startups e das empresas mais legais do mundo. Seja bem-vindo, o Huntercast agora a versão internacional está no ar. E olha, eu falei em versão internacional porque nesta mesa a gente tem uma convidada mais do que especial, que é a Silvina Moschini. Ela é a criadora, a produtora executiva do programa Unicorn Hunters, um programa que foi produzido nos Estados Unidos, está sendo exibido nos Estados Unidos e na América Latina. E não só ela é a criadora desse programa, que está sendo exibido aqui pela TV Jovem Pan News, ela criou uma criptomoeda que é a Unicorn. Então ela é mais do que presença especial aqui nessa edição do Huntercast e eu quero chamar também o Gabriel Kupferman, que ele é cofundador da Kiva Capital e também um investidor da Unicorn. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui no Huntercast. Silvina, você para mim é a tradução do que é uma empreendedora, porque você não só criou um programa de TV, que é o Unicorn Hunters. Que o Unicorn Hunters é basicamente uma ideia muito legal, porque tem um monte de startups que querem mais investimentos e precisam se apresentar a uma bancada de jurados, que se chama Círculo do Dinheiro. E precisa vender a ideia bem, precisa ter uma ideia muito boa. Mas não só isso, você além de criar o programa de TV, você criou uma criptomoeda. Conta para o nosso público de onde que veio toda essa ideia, tanto do programa quanto da criptomoeda. Oi Bruno, a ideia foi criada para fazer uma resolução, para resolver um problema muito importante. O acesso a capital, investimento para os empreendedores, como é, você falou isso, uma empreendedora. Muitas empreendedoras e empreendedores precisam do capital, mas também muitas pessoas querem investir em empreendimentos e não sabem como fazê-lo. Então, criamos o show para apresentar essas oportunidades de investimentos para as pessoas que veem o show e também para os empreendedores que estão buscando capital, que estão procurando soluções para o financiamento de seus empreendimentos. E além disso, você criou a criptomoeda, né? A Unicorn. Sim, a Unicorn é uma criptomoneda que a gente chama a criptomoneda de segunda geração, que está lastrada nos ativos, ativos que incluem as acções, ativos das companhias apresentadas ao show, mas também real estate, investimentos no stock market, arte, por exemplo. E muitas outras coisas. E que também é regulada nos Estados Unidos e paga dividendos. É uma criptomoneda que busca resolver o problema da volatilidade e a falta de transparência. Eu já fiz essa pergunta informalmente para você, mas vou fazer de novo. As coisas estão evoluindo muito no mercado de criptomoedas, mas existia uma certa desconfiança das pessoas em geral com o mundo cripto. Porque quando você faz um investimento, você tem lá várias opções de ativos. Você pode investir na ação de uma empresa, você pode investir num fundo imobiliário, você pode investir na renda fixa, em várias outras coisas. Na criptomoeda, as pessoas costumavam ter desconfiança. As coisas, repito, estão mudando e evoluindo. Vou chamar o Gabriel agora para a roda, porque o Gabriel investiu na Unicoin, né? Por que você investiu na Unicoin e se você era dessa turma um pouco desconfiada e que já vi que você não está mais desconfiado, porque você é investidor ali da cripto? Sim, não, mas originalmente eu estava desconfiado no mercado por si só e um dia, eu estava no LinkedIn mesmo, apareceu um artigo que estava explicando sobre o envolvimento e o suporte do Steve Wozniak com o projeto do Unicoin e Unicoin Hunters, né? O Steve, que é o cofundador da Apple, que está lá no time da Silvina, né? Do círculo do dinheiro, o cofundador da Apple está lá. Ou seja, é gente pesada mesmo que está lá. Exato, não, o time, eu até recomendo que deem uma olhada lá porque é realmente impressionante o time por completo que está investindo, teoricamente, o dinheiro, né? Por todos os compradores, mas o mais interessante disso aí para mim tudo foi que estava todo mundo querendo entrar numa montanha russa naquele um tempo atrás, né, de cripto e eles já tinham se posicionado, de novo, para serem SEC compliant para ser algo próximo de como se fosse um ETF de startups no aspecto de que você ia poder investir realmente em algo que muita gente não teria o acesso. Tenta chegar num vici lá fora com 5 mil reais ou 10 mil reais e tentar entrar no fundo. Você não vai receber muita atenção nesse aspecto. Agora, dividendos, toda essa infraestrutura é algo que ninguém chegou perto de fazer parecer. Não, e dividendo para o Brasil é muito familiar por conta dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles se popularizaram no Brasil uma das táticas foi o dividendo mensal. Você tem Alice, ele tem volatilidade, não é um ativo tão volátil quanto uma ação de uma empresa grande, por exemplo, tipo uma Petrobras ou uma ação do varejo, mas ele dá o dividendo. Silvina, a gente estava num evento recente e você apresentou num slide grande lá sobre a morte da criptomoeda e dizendo que já foi decretado várias vezes pela mídia por investidores que a criptomoeda morreu ou ia morrer logo e tal. E a gente não vê o que está acontecendo agora. Por exemplo, início desse ano já subiu e tal. Me conta aí, qual é o futuro? Eu quero responder agora o que está escrito na tarja para quem está nos assistindo pelo YouTube. Quem está no Spotify, está escrito o seguinte na tarja. Qual é o futuro das criptomoedas? E quem vai responder agora é a Silvira. Qual é o futuro? O Bitcoin morreu 500 vezes. Eu já li várias vezes. O Bitcoin voltou à vida. Está voltando muito mais forte também nas criptomonedas. O que sucede, Bruno, é o mesmo que sucedeu no .com no ano 2000, quando foi o crash, o boom da explosão das companhias de internet, de .com. Então, o que a gente acredita é que uma nova geração de criptomoedas está surgindo, que tem transparência, que estão reguladas, que são mais respeitosos dos direitos dos investidores e que têm um valor intrínseco, que têm ativos, que têm uma funcionalidade e que oferecem uma melhor proposta de valor que aquelas que são as originais, geração 1, que não tinham, em muitos casos, nenhum basamento racional da economia. E você, Gabriel? Você acha que vai longe? Cripto, eu acho que está aqui para ficar. Tem duas partes principais, talvez, que as que tentam ser moedas de troca globais alternativas e muitas que tentam ser isso vão morrer. Vai sobrar Bitcoin, vai sobrar Ethereum, as principais. Mas na área estilo Unicoin, as que realmente estão aqui para agregar esse valor real, do qual a captação é mais feita por cripto do que o que as pessoas imaginam que eles estão fazendo, seja um fundo, seja um projeto. O Unicoin está, de novo, tentando ser um show que, a partir daí, permite esses investimentos em ativos reais, SC Compliant e tudo vai para frente. Tem fundos tokenizando para essa captação global também. Agora, metade das moedas que apareceram no começo já não estão aqui mais. Já não estão mais aqui, né? Por isso que eu falei, você falou do empreendedorismo, né? Por isso que eu apresentei a Silvina como a grande empreendedora, porque ela não pensou só na produção de um programa, mas ela fez todo um ecossistema empreendedor. A Silvina mora em Miami, faz o programa lá dos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos. Eu queria saber como é que os americanos, como é que está todo mundo olhando o ecossistema empreendedor do Brasil? A gente está bem visto? Sim, muito bem visto. O ecossistema empreendedor do Brasil A África é sempre muito inovador. Na primeira era do internet, a maioria dos unicórnios são brasileiros, especialmente agora, na área de FinTech, de Financial Technology, é o quarto país no mundo em inovação e criação de empresas inovadoras. Não somente inovadoras, mas de muita escala, porque o Brasil é um mercado muito grande, com gente muito inovadora, que gosta muito de fazer um lipfrog, saltar as tecnologias. Para nós, Unicorn Hunters, nós miramos com muita atenção no mercado brasileiro, para apresentar empreendedores e empreendedoras também, muito importante também, as empreendedoras brasileiras no mundo, porque tem muito, muito o que oferecer. No Unicorn Hunters, já foi um brasileiro? Já apareceu? Não ainda, somente fazemos a temporada número 1, mas a gente está trabalhando para criar uma pré-selecção de empreendedores brasileiros. Olha só! Uma edição local para escolher o melhor empreendedor do Brasil para levar a show a Los Angeles, a Hollywood. Caramba! Isso eu não sabia, hein, Silvina? Quer dizer, está numa preparação de fazer, é fazer uma produção local e levar para Los Angeles. O que estamos trabalhando, e evaluando como é a melhor maneira de fazer como se fosse um American Idol que faz uma pré-selecção com uma show local, com os referentes da indústria local, para ele selecionar o melhor empreendedor ou empreendedora e levar-lo a show da Unicorn Hunters Global. Não, e você falou do sistema financeiro de startup e realmente você acertou, porque aqui no Brasil tem uma avenida de opções de fintechs. Tem fintechs de tudo aqui, Silvina. Não, tem algumas que assim, ah, o diferencial é só um cartão de crédito para os Estados Unidos. Realmente assim tem uma. A gente teve o Nubank, porque começou com uma startup do setor financeiro, que aí abriu capital em Nova York, foi na época o maior abertura de capital aí da história. Depois caiu para caramba, mas assim, realmente tem muito setor. O setor financeiro é um dos mais. Mas eu recebo aqui no Huntercast outros setores que não estão tão evoluídos assim em termos de inovação. Eu vou citar um exemplo, saúde. Eu falo isso porque o tema saúde foi um dos temas mais recorrentes que o Unicorn Hunters recebeu. Vocês recebem com muita recorrência startups de saúde e startups que eu nunca ouvi falar. Assim, sabe? Ah, que tem uma tecnologia, por exemplo, para reduzir o câncer de mama. Olha a revolução que faz. Uma ideia inovadora. Qual foi a ideia inovadora que você mais surpreendeu no Unicorn Hunters? Precisamente. Você falou de um empreendimento que desenvolveu um aplicativo um dispositivo para detectar cedo ou câncer de mama. Para a gente, Unicorn Hunters, não somente estamos em pesquisa para identificar a companhia que pode convertir-se em um negócio de mil milhões de dólares. Mas também buscamos companhias que ten impacto em melhorar o mundo. que resolvem problemas essenciales de saúde, de economia, de comércio, de meio ambiente. Então, biotech, health tech, climate tech, são eles muito importantes porque a gente valora muito não somente fazer dinheiro, mas fazer diferença social. e essas de saúde que vocês estão recebendo realmente eu fico impactado quando eu vejo essas inovações porque a gente não vê de outras empresas e a gente vê uma startup dos Estados Unidos que tem essas ideias inovadoras. Qual foi a ideia mais extraordinária que você viu? Você que acompanha, trabalha no setor financeiro e é um investidor, pessoa física também. Eu acho que do show que eu achei mais surpreendente assim, não sabendo o que esperar foi aquela Vest Minds que é uma das realmente que entra na parte mais de health care que foi discutida agora a UE Life Sciences que fez estudos de mama e o Vest Minds ele tentava em poucas palavras tentar medir os seus batimentos cardíacos e entender o que estava acontecendo com você como se fosse numa consulta prévia antes do seu médico só pelo celular e acho que eles estavam servindo como um software as a service para outros provedores ou seja, a escala é muito maior e isso tudo dando certo adicionando mais funcionalidade primeira consulta médica é com seu celular teoricamente é muito louco é muito louco né sim é que é especialmente interessante da Vest Minds é que o celular tem a capacidade de obter data data biométrica por exemplo o dado ali do biométrico o dados biométricos por exemplo latido do coração batimento cardíaco batimento cardíaco e também respiratório e também se tem febre na temperatura do corpo entendi é como se um médico estiver fisicamente presente com você utiliza todos esses dados para com inteligência artificial fazer as recomendações ao paciente também eu vou pedir licença para vocês para estar ótimo mas eu preciso dar a largada agora no Minuto Hunter E neste domingo os caçadores de unicórnios se surpreendem com a apresentação de PJ Piper o PJ Piper fundador e CEO da Far UV Technologies que é uma empresa de crescimento acelerado em nanotecnologia o multi empreendedor lidera uma pesquisa para aprimorar e comercializar produtos com iluminação de criptônio que é capaz de combater doenças infecciosas do mundo e olha só o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicoins a criptomoeda do Unicorn Hunters o programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo e de que forma você pode participar e envolvendo as Unicoins basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicoins utilizando o código promocional Pansan Free quem está nos assistindo pelo YouTube está vendo o Pansan Free o QR Code está aqui na tela é bem fácil mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas porque a Silvina está limitada essas Unicoins tem que correr lá porque 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 tem prazo aí para acabar olha só muita gente fala virou assunto de rodinha agora a questão de inteligência artificial muito por conta do chat GPT a Microsoft colocando 10 bilhões de dólares para investir no Open Eye o laboratório que está por trás do chat GPT o que vocês estão vendo e achando o Gabriel até já sei eu vou perguntar primeiro para a Silvina Silvina o que tem aparecido no Unicorn Hunters referente à inteligência artificial Soluciones e empreendimentos de saúde e health tech que utilizam os dados e a inteligência artificial para fazer diagnósticos mais eficientes para educação também para também melhorar a eficiência do sistema financeiro tem uma oportunidade grandíssima no setor de biotech e de health tech também com sua inteligência artificial Gabriel você me deu um dado antes de começar o Hunter Cash que me alarmou até agora fala aí o impacto que a inteligência artificial vai ocasionar no mercado de trabalho mundial esses números variam bastante tem alguns que falam até 30% que é um tanto assustador não fala o que é o 30% que o nosso espectador nem sabe ah não de mudar completamente assim os cargos assim customer service né por isso só se você vai considerar que agora tem um bot que tecnicamente fala inglês e português melhor do que qualquer um de nós que pode ter uma database que é utilizada para falar o que ele pode e não pode falar você substituiu qualquer tipo de conversa por mensagem por si só mas na sua opinião pode falar português melhor que eu seguro ah não o que é isso Silvila só só falo portuguel mas não seu português está ótimo está ótimo mesmo mas Gabriel na sua avaliação 30% do mercado de trabalho no mundo vai ser impactado para não dizer aquela palavra que a gente odeia de ter cortes aí de 30% 30% é o número que eu tinha visto eu acho que 100% vai ser impactado 100% impactado mas os 30% é do que? acho que era um número associado a potencial perda de empregos na área de realmente customer service era algo voltado a específico se está lidando com alguém num banco que está em teoria com controle da sua conta ou pedindo mil vezes a mesma pergunta para ganhar esse acesso isso eu acho muito difícil de acontecer no começo com inteligência artificial mas aqueles chats insuportáveis de banco que você tem que lidar no começo e a partir daí as primeiras levas de pessoas com qual você está interagindo isso vai ser impactado em todas as indústrias talvez Silvina vou encerrar o Huntercast dessa edição perguntando para você o que é definidor qual que é o principal elemento para convencer os jurados do Unicorn Hunters basta uma ideia impressionante ou tem outros quesitos que convence esse círculo do dinheiro que tem você que tem o Osnik tem um monte de gente muito poderosa ali por trás é uma boa boa pergunta é uma combinação de condições que são necessárias uma é que a solução apresentada resolve um problema de dimensão grande um problema que é suficientemente importante a inovação apresentada que não é que seja suficientemente disruptiva que seja diferente do tudo que existe no mercado mas uma coisa que é muito importante é o empreendedor ou a empreendedora a habilidade que tem um empreendedor de convencer porque se um empreendedor não é capaz de articular em forma coerente e fundamentada a sua ideia não vai poder convencer a gente de investir empregados de colaborar de trabalhar com com ele e também não vai convencer as clientes de apostar para o sucesso da companhia bem eu agradeço muito Silvina Moschini obrigado pela presença aqui no Huntercast Gabriel Kupferman obrigado também obrigado a você que nos acompanha toda semana aqui nas plataformas digitais do grupo Jovem Pan muito obrigado a gente volta na semana que vem até tchau tchau Realização Jovem Pan News Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan